O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia uma série de medidas, entre elas a do novo mapa do país que traz território que pertence à Goiânia. Eliana Jorge. A Assembleia Nacional da Venezuela debate na sessão de hoje a composição da lei orgânica de criação da Goiânia Ezequiba. Também será apresentado o novo mapa do país com a área do Ezequiba anexada ao território venezuelano. O presidente Nicolás Maduro fez este e outros anúncios em Caracas para uma plateia repleta de militares. Entre os anúncios está a criação do alto comissariado da defesa da Goiânia Ezequiba. Também hoje a Assembleia Nacional de maioria chavista debate a criação da lei orgânica para a defesa da Goiânia Ezequiba. E por sua vez um general foi designado para a zona de defesa da região em disputa. Outra proposta do presidente é a criação de uma lei para proibir a ação de empresas que trabalham sob a concessão da Goiânia na área em disputa. Já o presidente da Goiânia, Irfan Ali, declarou que seu país não tem intenção de entregar qualquer território ao controle venezuelano. Legenda Adriana Zanotto